Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito. Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua benção está sobre o teu povo. Salmo 3.